Pessoal, quando você deixou a granada na perna do local e você aperta o botão arraste no lugar de tiro Caraca, agora ela tá de sniper e é outra de bazooka Vou dar uma lavada no tubo, e agora eu vou jogar sem brincar Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui O tubo deixa eu ver, eu vejo por alguns segundos onde meus oponentes estão Está entendendo? Esse aqui não precisa, está somente ali Olha Pegou pelas costas Agora eu estou um pouco rouco pessoal, porque a farra foi boa Fazer, toma um pouquinho rouco, tem que tomar água daqui a pouco Mas aqui eu já estou vendo, em vermelho, piscando Onde estão os meus oponentes Está no mesmo lugar, deve sair Sempre tem um cara de sniper Para chatear vocês Mesmo sem saber onde eles estão em arma Peguei você Peguei você A dor de arma que de perto ela Só precisa de um tipo Essa dor aí, que eles estão usando E eles estão nos levando de 41 a 17 Não tem que dar multa Essa coisa ainda E eles estão no mesmo local Vou fazer aqui Segui Pagar o pescoço E agora Um, dois Droga São três rajadas Não é uma possibilidade de descer Um, dois Três, três, três Isso é hora de recarregar E ter um de errado Com o carro ligado A luzinha ligada Tem que tomar atenção Pronto Pronto Já dei cobertura Pessoal Pronto Isso aqui é jogar na defensiva Estou jogando na defensiva Apesar do que eu estou campeonato Não é uma coisa muito boa Agora você está sempre Bem posicionado E em movimento Sempre olhando ao redor Ali o Jodovê não cabe Já me encosto Para ele pensar que eu fui para lá Só que eu tenho que ver por aqui também Se eu sou novo eu faço As suas ganadas vão acabar mesmo Todo mundo em cima de mim No Give Até o próximo vídeo